Bom dia a todos e a todas, quero agradecer essa oportunidade e o convite e lamentar que o PT como partido não faça uso das redes sociais para consultar, mobilizar, tomar decisões. Veja bem, eu tenho insistido, por que o Diretório Nacional não abre a sua reunião? Os diretórios regionais se reunirem ao mesmo tempo e os regionais para os municipais? Por que nós não ligamos numa rede nossos vereadores, prefeitos, governadores, dirigentes em geral? Isso tem um poder de mobilização, além de um poder de síntese, de debate, de elaboração política enorme. Isso sem falar no nosso atraso com relação à era digital e às redes. Eu quero registrar que essa iniciativa, com 400 companheiros e companheiras participando, realmente mostra como nós devemos e podemos realizar esse tipo de atividade. Eu vou partir, evidentemente, das falas do Genuíno, do Juarez e do Breno, com as quais eu tenho um acordo em geral. Está evidente que essa crise vem, a partir do coronavírus, de uma crise de saúde pública universal, mundial, que leva a uma recessão e pode ou não levar a uma crise financeira. Eles estão, como em 2008 e 2009, colocando todo o arsenal possível, o que traz à tona a discussão do papel do Estado e deslegitima, como foi dito aqui, realmente, o capitalismo. Até porque, quando se trata da vida, ele se revela a sua crueza. E aqui foi falado da indústria automobilística. E nós estamos vendo aí, nessa PEC da guerra, como vai se costurando também, não só o socorro às empresas para manter emprego ou a economia funcionando em tempo de guerra, numa guerra sanitária, mas de guerra, como vai se introduzir uma série de salvações, quase que um momento de salvação nacional, de empresas falidas, de créditos podres e de especuladores que foram pegos na contramão e vão falir, e devem falir. Então, essa é uma questão que é preciso ficar registrada. Vou falar a partir do Brasil, que é a minha principal preocupação, porque no cenário internacional nós temos acordo com relação à ascensão da China, o caráter do capitalismo neoliberal se expressa simplesmente que o Iraque, o Afeganistão, a Líbia e a Síria-Seria foram ocupadas militarmente. Só não foi a Síria por causa da resistência da Rússia, do Irã e, de certo sentido, da China. E a Venezuela e Cuba vivem, na verdade, uma política de cerco e destruição. Então, destruição do país, da nação e de levar o povo à fome. Então, o caráter desse capitalismo, ao mesmo tempo que a disfunção dele pela política do Trump vis-à-vis da Europa e toda a ascensão da direita, do nacionalismo, do xenofobismo que nós estamos vendo, no Brasil tem outras características, porque vem com a característica militar e vem com a característica do fantabeleismo religioso, que nós não temos debatido e discutido o suficiente, porque não se trata só da utilização evidente da religião, da manipulação por igrejas que são, ao mesmo tempo, empresas e que se aliaram ao bolsonarismo e à extrema-direita. Se trata de um choque dentro da sociedade brasileira, de dois mundos, como aconteceu em 1968 no mundo. Há uma base fundamentalista religiosa no bolsonarismo que vê o mundo de uma maneira religiosa, a partir da Bíblia, a família, a vida. E quando nós falamos que o Bolsonaro tem 30% de voto, nós falamos que ele tem uma base social mobilizada, que nos derrotou na eleição, independente do uso do poder econômico, do fake news, das fraudes todas que deveriam levar até a anulação da emissão, a verdade é que existe um problema muito mais de fundo, de cultural, de modo de vida, de visão da vida. E nós não podemos, e seria um erro gravíssimo nosso, levar isso para uma questão religiosa. O evangelho e o direito de fazer política, eu sempre tenho repetido o que a SED e as pastorais fizeram, na teologia de libertação progressista, na década de 70, 80, e que a Igreja fez na direita, em toda a história do Brasil. E todo o poder que a Igreja Católica, a Constituição Romana, tem no Brasil. Rádios, televisão, patrimônio, poder de arrecadação financeira igual, foi superior, muitas vezes, a que tem as igrejas evangélicas hoje. Eu coloco isso porque o bolsonarismo tem que ser entendido não só na sua expressão política de extrema-direita ou militar, mas também na sua expressão cultural, religiosa. Também quero destacar a questão militar, porque eu tenho chamado a atenção. Todo o histórico das Forças Armadas brasileiras, do Exército particularmente, é de partido político, ao lado da extrema-direita, ao lado do imperialismo, ao lado de forças que sempre se alinharam contra tudo o que nós significamos. É verdade que tem o governo Gayser, é verdade que o Getúlio, no Estado Novo, vai construindo uma política do Estado Nacional. Tudo isso é verdade. Tudo isso que nós conhecemos na história do Getúlio, conhecemos a história do governo Gayser. Mas não só a intervenção política, a participação determinante na vida política do país é permanente das Forças Armadas, como elas agora reafirmam isso. Porque quando três comandantes assinam uma nota que eles não poderiam ter assinado, o ministro da Defesa, o presidente, o vice, o Heleno, que é ministro constitucional, tem dois ministros ministrados que estão na ativa, que é outra aberração legal constitucional. São generais da ativa. Não podem falar de política, não podem dar opinião sobre os 64. E quando o Vilas Boas veta o habeas corpus ao Lula, quero reiterar isso, e o Estado maior publica uma foto, é evidente que já há uma tutela militar sobre o país. Então, o quadro político brasileiro, a complexidade dele se revela quando, além da oposição que nós exercemos, que nós fazemos, e nós sempre, como vamos falar do PT, eu sou bastante crítico à situação atual do PT, mas eu sempre quero destacar que nós fomos submetidos ao estresse histórico, quase durante toda a década passada, que poucos partidos foram submetidos. Vamos lembrar que, desde 2013 até a eleição de 2018, nós tivemos a derrota de 2016, a sabotagem do governo de 2015, o golpe que levou a seu impeachment, o processo sumário político de exceção contra o Lula que levou a sua prisão, e a eleição de 2018. E, mesmo assim, a nossa força política, e isso é importante destacar também, se expressou na votação do Haddad no primeiro e segundo turno, apesar da nossa incapacidade de mobilizar a nossa base social, eleitoral, ou mesmo a nossa vanguarda política, para resistir ao golpe e para realizar grandes mobilizações e manifestações no país. Pelo contrário, as ruas, durante mais de cinco anos, com poucos momentos e exceções, foram da direita. E vamos lembrar que foi determinante, na década de 60, tomar as ruas da ditadura, como o movimento estudantil de 68 fez. E, na década de 70, como o movimento estudantil, operário, popular, democrático, de esquerda, fez. Com a campanha das diretas, com a luta, com as grandes greves, com as grandes manifestações políticas, inclusive com a participação popular na Constituinte. Esses elementos é que constituem, no fundo, a retomada nossa nesse momento, que deve nos malizar para nós retomarmos a luta. É evidente que existe uma oposição de direita no país, atuante, forte, com base social já, como teve contra a Dilma, que são os panelaços, em grande parte, não somente dessas forças de classe média conservadoras, que têm hegemonizado o processo político. O grande desafio, no meu entendimento, para nós, do PT e para a esquerda, em geral, é nós criarmos... que o nosso... Não, obrigada! Isso que o nosso Juarez falou, o polo... Tem alguém com o microfone aberto aí, cuidando dos fazeres domésticos, como todos nós estamos fazendo. Como o Juarez destacou, o polo democrático, uma frente de esquerda, ou uma frente democrática de esquerda, porque a frente de direita, democrática, entre aspas, liberal, burguesa, ela já existe. E está clara para nós que ela está se movimentando e hegemonizando o processo. Aliás, tudo o que nós conquistamos de avanços, ou de evitar retrocessos maiores, na reforma da Previdência, o pacote anticrime, e, na prática, como bem destacou também o Juarez, o governo Bolsonaro tem sido detido, o Supremo fez uma linha, uma fronteira que ele não pode atravessar, censura, ocupação de escola, governar por decreto, e por aí vai, escola sem partido. A disputa que se dá, portanto, é a disputa contra o governo Bolsonaro, que, na verdade, cada dia vai ficando evidente, que é incompatível ele na presença da República, e o país dá uma solução em enfrentar o problema gravíssimo do coronavírus. Porque não se trata de uma crise econômica recessiva que vai ser, que vai ser grande, se trata de parar a economia, se trata da metade já da população, os trabalhadores não estão indo trabalhar, uma desativação em grande parte das atividades da indústria, do comércio, do serviço e da logística do país. O que transforma em prioridade e todo o aparato do Estado e econômico deve estar voltado para a saúde, para salvar vidas e para alimentar o povo e dar renda para o povo poder se alimentar. Esse é o papel principal, o centro da nossa política deve ser esse. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a luta está se dando no parlamento, na Câmara, principalmente, o Senado é um deserto de homens e ideias, a minoria de senadores tem alguma perspectiva. A Câmara se constituiu num polo de luta e de enfrentamento, de certa maneira, a política do Bolsonaro, para o Supremo. Nós, com a frente nossa de partidos, vamos nos constituindo, porque se nós conseguimos vitórias naquela que nós estamos unidos e se nós vamos ter uma cara própria além da cara do PT, porque, quando falas no PT, nós estamos falando no Lula, estamos falando em 35, 40 mil anos de voto, estamos falando no nosso legado, estamos falando na força do nosso PT, da sua militância, das suas bancadas, dos seus prefeitos, governadores, das suas ideias, dos seus valores, que é uma realidade histórica, que não foi destruída, apesar das derrotas. Ao contrário de 64, quando a esquerda, pré-64, com a repressão e com a ditadura, e depois com o racional número 5, é eliminada da vida política do país, institucional, legal, suas entidades são intervidas e todo um processo de repressão existe. Então, a correlação de força, na verdade, nós temos uma base social eleitoral, temos uma estrutura política partidária, temos forças no parlamento e podemos e devemos nos apresentar como um pólo. E o Lula tem um papel muito importante nisso. Eu tenho chamado a atenção para isso, porque se o Lula não se apresenta, como disse o Marcos Coimbra, não senta à mesa. Nós temos que colocar em primeiro lugar essa questão à direita, que supõe o Bolsonaro, evidentemente quer fazer uma transição, mas mantendo o Lula proscrito, editado, no fundo o PT, no fundo a esquerda, ainda que haja ilusões na esquerda, que se possa fazer isso sem Lula. O CIV a expressa mais abertamente, mas há outros setores também. Então, eu tenho dito, nós não devemos ter nenhuma restrição, nenhum temor de fazer alianças pontuais contra o buscurantismo, contra o autoritarismo, pontuais, democráticas. Agora, nós devemos constituir não só um pólo, como começar a constituir um programa de governo, porque vai se colocar o que fazer pós a crise do coronavírus. E aí, nós temos uma grande oportunidade, uma janela histórica, porque nós devemos fazer, nesse momento, uma crítica dura ao caráter do capitalismo brasileiro e ao capitalismo brasileiro. Combinar as duas a cada momento, conforme a oportunidade e aquilo que nós podemos e devemos fazer naquele momento. porque revela-se agora a importância do sistema de saúde, do SUS, da educação por um gratuito, de primeiro e segundo grau, e da gratuidade da privatização da universidade, porque a pedagogia e o currículo vai ser decidido por dois, três grandes grupos internacionais, inclusive, que são, no fundo, americanos. Nós temos a Previdência, temos a LOAS, o PCP, ou seja, o Brasil tem uma rede de proteção social, mas, ao mesmo tempo, nós temos um país com uma concentração de renda que nós devemos, agora, bater pesadamente nessa concentração de renda, de riqueza e de propriedade, não só de renda, e bater pesadamente no papel do capital financeiro bancário. Está aí a oportunidade nossa, por causa da apropriação da renda nacional, que ele faz através dos juros e da dívida pública. Está aí também o debate da dívida pública, o debate do papel dos bancos privados, e mostrar como os bancos públicos são importantes, como o Estado Nacional é importante, como esse Estado de bem-estar social é importante, e como a sociedade brasileira precisa romper essa concentração de renda, e que é um caminho para fazer uma crítica ao capitalismo também. E de como há um sentimento mundial de solidariedade e do papel da saúde pública, e a indústria farmacêutica entra também, e a pesquisa científico-técnica. Tudo o que o Bolsonaro vinha fazendo está agora desnudado pelo coronavírus. Porque, se ele tivesse ganho a eleição quatro anos antes e desmontado o SUS, por exemplo, imagina a situação que nós estaríamos. Já vamos enfrentar a situação de milhares de mortes, espero que não cheguem a dezenas de milhares de mortes, ou centenas, porque os Estados Unidos estão caminhando para isso, nós estamos vendo a situação da Itália e da Espanha. Então, esse embate que está havendo agora não é só um embate entre medidas para dar renda ao povo, fazer o isolamento físico e social, e fazer que as empresas mantêm os empregos, ou salvar as empresas, ou proteger as empresas, mas também um movimento que nós devemos fazer para começar a construir as nossas propostas de reformas estruturais no Brasil. Não apenas assumir o governo e fazer políticas sociais, um reformismo, certo? Que foi importante naquela etapa, mas hoje nós devemos colocar no centro da questão a reforma do capital financeiro bancário e a reforma da estrutura tributária brasileira, que são os dois grandes instrumentos de concentração de renda no Brasil. E um ataque frontal à ideia, certo? com relação ao Estado, que é o debate que tem no Brasil das privatizações, do Estado mínimo, certo? Do serviço público, e, através disso, fazer a crítica ao capitalismo e apresentar as nossas propostas e soluções a médio e longo prazo para o país. Eu falei em frente democrática e em frente de esquerda. Não necessariamente se constiturar uma frente democrática, porque está evidente, a não ser que a situação leve aqueles mudos de posição, que há um veto à participação do Lula e do PT. Nós estamos vendo isso todos os dias. O Lula, por sua vez, também se recusa pelo acontecioso, certo? E pelo... com toda razão, certo? Não só pela quebra do pacto, político da Constituição de 88 com o golpe, mas também do desmonte do Estado de bem-estar social, que os tucanos são a vanguarda. Vamos lembrar disso? Porque nós falamos no Bolsonaro, no Guedes, mas o DEM e os tucanos representam essa política. Nós temos muita clareza. Quando nós falamos em combater o Bolsonaro e pontualmente em alianças com os setores da oposição liberal, de direita, nós não estamos deixando de destacar sempre a interdição do Lula e o programa ultraliberal, que eles, na verdade, foram a vanguarda disso. No fundo, o governo Bolsonaro é continuidade do inconcluso governo Collor e Fernando Henrique, levado ao extremo. Como o Bolsonaro tem esse caráter autoritário e obscurantista, eles se apropriam da bandeira anti-bolsonarista a partir daí, mas devemos mostrar esse caráter capitalista do Bolsonaro e do atrasado não só reacionário e obscurantista, mas também antissocial, antinacional. Porque, no fundo, o que está colocado são as conquistas que os trabalhadores brasileiros fizeram, que o Brasil fez nos últimos 100 anos. A participação das classes trabalhadoras na construção do Brasil nunca reconhecida na distribuição de renda, riqueza e propriedades, não é só isso que está em jogo. Está em jogo os próprios direitos da classe trabalhadora e a sua Constituição enquanto sujeito e ator político. Porque o ataque ao PT, o ataque ao sindicalismo, o ataque à organização, à liberdade de organização, direito de greve, em geral, é um ataque, no fundo, a essa Constituição de um sujeito histórico, um ator histórico que nós conquistamos no Brasil, apesar do Estado Novo, apesar do governo do Lutra, apesar dos 21 anos de ditadura militar, de toda a pobreza e miséria que o capitalismo produziu na década de 70 no Brasil, todo o passado que nós temos. Apesar disso, o PT acabou superando aquilo que foi no passado, até pela repressão do Partido Comunista do Brasil, aos partidos de esquerda, a representação dos trabalhadores, o PTB e o MDB. O PT é o estádio dessa representação, todas as suas contradições, todas as suas limitações, porque é uma independência de classe, é um partido sem, vamos dizer assim, empresariado, sem hegemônico dentro dele e sendo apenas um partido que os trabalhadores se repereciam para votar porque defende alguns dos seus direitos. não, nosso objetivo era constituir o PT como a representação das classes de trabalhadores, um sujeito histórico capaz de fazer uma transformação socialista no Brasil. Então, é dessa maneira que eu quero contribuir hoje nesse debate, porque a minha principal preocupação agora é o papel do Lula, porque é ele que é o depositário do imaginário, de um negado e de dezenas de milhões de votos. Isso, evidentemente, diminuiu a importância do PT. A importância de construir uma frente de esquerda, lembrando que os partidos como nós vivem crises profundas, o PCdoB não conseguiu fazer um 0,5% de votos e provavelmente não o fará quando houver eleição municipal. O PT é cirista, antiluno, antipetista, uma conjuntura como essa é quase um tarte, uma coisa que não dá para compreender. O PSB vivia um momento de autorreforma quando colocou a conferência a operação Ricardo Coutinho, que é uma operação política, deu um break nisso. O PSOL vive uma contradição interna porque deixou o seu caráter antipetista, antilunoista e uma facção enorme, como tudo indica, paralisa de certa maneira. Basta ver a situação do Boulos e do Freixo que vão disputar plegas com as outras forças que se opõem a qualquer política de aliança. Mas, ao mesmo tempo, nós avançamos muito na Câmara dos Deputados, que é um cenário evidentemente que facilita um pouco essa unidade entre as forças para além da esquerda, inclusive com a participação da Unidade Popular, com a participação do PCB, com a participação da Rede, do PV, o que é muito importante, de qualquer maneira, para a luta democrática. reconhecendo as limitações da esquerda, nossa mesmo, porque, nesse momento, se nós olharmos as quatro frentes de luta nossa, a luta pela construção de uma frente de esquerda, a luta do parlamento contra o Bolsonaro e para proteger o povo, proteger a economia popular, saúde popular, dar renda para os trabalhadores, a luta nos judiciários contra o governo do Bolsonaro, contra as suas medidas, mas há uma luta social, que é da solidariedade e de estar ao lado do povo agora. Há muitos setores nossos, às vezes, entendem isso como caridade, como compaixão republicana, americana, ou a caridade religiosa, mas não é. Nesse momento, a nossa militância, as nossas entidades e organizações têm que ir aos bairros, fazer essa disputa de solidariedade ao apoio do povo, mas fazendo também o debate político, lembrando que, de certa maneira, as igrejas banderas estão na retranca por causa do bolsonarismo, por causa da política do Bolsonaro, que é a política que não se deve fazer isolamento social, não se deve parar as atividades econômicas do país, e, no fundo, ele está, na verdade, defendendo e protegendo o seu próprio mandato e a sua reeleição, porque o pavor dele é que a crise econômica se volte contra ele. O problema da crise econômica não é que se volte contra ele. Então, conforme o tamanho dela, vai ser uma destruição de todo o patrimônio que o país acumulou esses últimos 50, 100 anos, e, principalmente, quem vai pagar o preço dessa crise são as classes trabalhadoras. muito obrigado. Muito obrigado.